Sabe que no esporte da sorte você se diverte até de graça? Teste sua sorte. A partir de um real e ganhe até um milhão! Tá ganhando sem parar? Só o esporte da sorte tem saque diário ilimitado. E você é atendido por pessoas, não por robôs. Quem experimenta não esquece, esportes da sorte é muito mais que bete. Chegou o lance de sorte. O lance que pode te deixar milionário. Todos os esportes, melhores ligas e campeonatos. Cadastre-se já e receba até mil reais de bônus. Lance de sorte, confie na sorte e olhe no lance. Sabe que no esporte da sorte você se diverte até de graça? Teste sua sorte. A partir de um real e ganhe até um milhão! Tá ganhando sem parar? Só o esporte da sorte tem saque diário ilimitado. E você é atendido por pessoas, não por robôs. Quem experimenta não esquece, esportes da sorte é muito mais que bete. Chegou o lance de sorte. O lance que pode te deixar milionário. Todos os esportes, melhores ligas e campeonatos. Cadastre-se já e receba até mil reais de bônus. Lance de sorte, confie na sorte e olhe no lance. Sabe que no esporte da sorte você se diverte até de graça? Teste sua sorte. A partir de um real e ganhe até um milhão! Tá ganhando sem parar? Só o esporte da sorte tem saque diário ilimitado. E você é atendido por pessoas, não por robôs. Quem experimenta não esquece, esportes da sorte é muito mais que bete. Chegou o lance de sorte. O lance que pode te deixar milionário. Todos os esportes, melhores ligas e campeonatos. Cadastre-se já e receba até mil reais de bônus. Lance de sorte, confie na sorte e olhe no lance. Sabe que no esporte da sorte você se diverte até de graça? Teste sua sorte. A partir de um real e ganhe até um milhão! Tá ganhando sem parar? Só o esporte da sorte tem saque diário ilimitado. E você é atendido por pessoas, não por robôs. Quem experimenta não esquece, esportes da sorte é muito mais que bete. Chegou o lance de sorte. O lance que pode te deixar milionário. Todos os esportes, melhores ligas e campeonatos. Cadastre-se já e receba até mil reais de bônus. Lance de sorte, confie na sorte e olhe no lance. Sabe que no esporte da sorte você se diverte até de graça? Teste sua sorte. A partir de um real e ganhe até um milhão! Tá ganhando sem parar? Só o esporte da sorte tem saque diário ilimitado. E você é atendido por pessoas, não por robôs. Quem experimenta não esquece, esportes da sorte é muito mais que bete. Chegou o lance de sorte. O lance que pode te deixar milionário. Todos os esportes, melhores ligas e campeonatos. Cadastre-se já e receba até mil reais de bônus. Lance de sorte, confie na sorte e olhe no lance. Sabe que no esporte da sorte você se diverte até de graça? Teste sua sorte. A partir de um real e ganhe até um milhão! Tá ganhando sem parar? Só o esporte da sorte tem saque diário ilimitado. E você é atendido por pessoas, não por robôs. Quem experimenta não esquece, esportes da sorte é muito mais que bete. Chegou o lance de sorte. O lance que pode te deixar milionário. Todos os esportes, melhores ligas e campeonatos. Cadastre-se já e receba até mil reais de bônus. Lance de sorte, confie na sorte e olhe no lance. Sabe que no esporte da sorte você se diverte até de graça? Teste sua sorte. A partir de um real e ganhe até um milhão! Tá ganhando sem parar? Só o esporte da sorte tem saque diário ilimitado. E você é atendido por pessoas, não por robôs. Quem experimenta não esquece, esportes da sorte é muito mais que bete. Chegou o lance de sorte. O lance que pode te deixar milionário. Todos os esportes, melhores ligas e campeonatos. Cadastre-se já e receba até mil reais de bônus. Lance de sorte, confie na sorte e olhe no lance. Sabe que no esporte da sorte você se diverte até de graça? Teste sua sorte. A partir de um real e ganhe até um milhão! Tá ganhando sem parar? Só o esporte da sorte tem saque diário ilimitado. E você é atendido por pessoas, não por robôs. Quem experimenta não esquece, esportes da sorte é muito mais que bete. Chegou o lance de sorte. O lance que pode te deixar milionário. Todos os esportes, melhores ligas e campeonatos. Cadastre-se já e receba até mil reais de bônus. Lance de sorte, confie na sorte e olhe no lance. Sabe que no esporte da sorte você se diverte até de graça? Teste sua sorte. A partir de um real e ganhe até um milhão! Tá ganhando sem parar? Só o esporte da sorte tem saque diário ilimitado. E você é atendido por pessoas, não por robôs. Quem experimenta não esquece, esportes da sorte é muito mais que bete. Chegou o lance de sorte. O lance que pode te deixar milionário. Todos os esportes, melhores ligas e campeonatos. Cadastre-se já e receba até mil reais de bônus. Lance de sorte, confie na sorte e olhe no lance. Olá amigos, ligados aqui na Futebol 7 Brasil. Vamos para mais um grande jogo da Nordeste em Campo em 2024. Competição essa que reúne os gigantes da região Nordeste do país. Vamos para a Fortaleza e a aposta ganha. Eu sou Max e David e vamos juntos nessa emoção. Bola vai colar para você. Jogo que deram no apito. Alan de Jesus. Árbitro de 33 anos de idade. Árbitro do estado do Rio de Janeiro. Para essa partida que nós vamos acompanhar. Aí a conversa nesse exato momento com os capitães. O Ender pela equipe do Fortaleza. Rafinha pela equipe da aposta ganha. Lembrando que em caso de empate durante os 50 minutos, além dos descontos, nós teremos disputa de pênaltis. Vale uma vaga na semifinal. Quem dá saída da equipe pernambucana, o time da aposta ganha. Rafinha já está no centro da quadra e ele conhece, conhece muito bem esta arena. Ouro Preto que divide os bairros do Tabuleiro e o bairro de Ouro Preto. Atenção, Alan de Jesus mexeu, o cronômetro autoriza. Começa! Fortaleza e aposta ganha aqui na tela da Futebol 7 Brasil para você curtir. Bola jogada no campo de retaguarda, bora no pé do goleiro. Fortaleza com pouquíssimas modificações. O time da aposta ganha é o mesmo do jogo passado. Bola trabalhada novamente, jogada no campo de retaguarda. Tentou sair a bola, serve ela lateral numa tentativa do Rian. Lateral para o time da aposta ganha, fazendo a cobrança Roninho. Outro que também conhece muito bem a arena Ouro Preto. É esse segue bem assim como Rafinha. Chegou, fez o giro, bola travada, sobrou, tentou de bicicleta. Bola vai para fora. Futebol 7 Brasil, a casa dos gigantes. Vem tentando, dividida, o bate-rebate. Acaba marcando a falta, o árbitro do jogo, falta em cima do atleta da aposta ganha. Já se levantou o jogador da aposta ganha, o jogo vai ter a sua continuidade. Chiclete, atleta que já teve passagem pela seleção brasileira. Experiente atleta, passou pelo Danone, pelo Santa Cruz, pelo Condor de Nazaré da Mata. Sua última equipe foi a Betesport. Chegou por ali, atenção, boa bola sendo jogada de novo pela linha de fundo. Futebol 7 Brasil, a casa dos gigantes. Bola jogada no campo de quieta, guarda pela equipe do Fortaleza. Goleiro tentou fazer um lançamento, não pegou legal na bola. Sai pela lateral. Bacalu, lançamento feito por ataque, a cabeça da bola sobrou. Dentro da área, tira a marcação do Fortaleza. Vai sendo para o contra-golpe. Bola jogada novamente no campo, a ofensiva vai tentar avançar pela linha de fundo, acabou a quadra. Futebol 7 Brasil, a casa dos gigantes. Bom toque de calcanhar, Victor Rafael tentou avançar, tira a marcação do Fortaleza. Bola bateu para o último jogador da equipe da aposta ganha. Lateral para o time do Fortaleza, fazer a cobrança na reta guarda. Já já eu dou uma passagem na arquibancada virtual. Galera, agitadíssima nesse jogo. Chutando o Gleidson, a bola sendo lançada novamente no ataque de goleiro para goleiro. Sai tocando a aposta ganha. Bacalu. Lançamento preciso para o campo de ataque, o toque de cabeça afasta a bola dali. Bola vai se perdendo em lateral, favorável à representação da aposta ganha. De um lado, o Leão, o Fortaleza, enfrentando o bicolor do Agreste. Olha aí, toque de bola, chegou na cara do gol. Atenção, vai tentar. Ah, tira a marcação do Fortaleza, afasta o DVD. Bola bateu no Rafinha. Ganha o Fortaleza, passe curto do Guiã. Tentava passar o Cris. Guiã. Wendel. Boa movimentação para o DVD. Caiu sozinho o DVD. Bola bateu no Victor Rafael. O lateral já está na bronca, o técnico da aposta ganha. Caiu o DVD, ficou sentindo. Aos três e meio do primeiro tempo. Bem, vem, esteve. Aí a bola sendo tocada pela equipe do Fortaleza. Cris, voltando para o goleiro. Ainda Cris. Tenta avançar o time do Fortaleza. Foi desarmado, afasta novamente o Victor Rafael. Lateral para Guiã, fazer a cobrança. Bola voltando para o time do Fortaleza, Guilherme. Boa movimentação no ataque. Bola de novo na reta, aguarda para o time do Fortaleza. Guilherme segurou, tocou. Do lado de lá. Dividida. A bola sai em lateral para a equipe do Fortaleza. Toca na reta, aguarda. Aí o Guilherme. Rafinha marcando de perto. Matou no peito no campo ofensivo. Tentou toque de calcanhar. Bola volta, o brudinho da aposta ganha. Olha aí o Rafinha. Futebol 7 Brasil, a caça dos gigantes. Já chegamos aos primeiros cinco minutos do jogo. Lembrando a você que empate é pênalti, hein? Olha a bola dominada novamente pela equipe do Fortaleza. Grande lançamento da bola no campo do ataque do DVD. Chegou, sobrou. Bateu no meio, sobrou, bateu. Bacalu, voltou o rebote. Bacalu! Salvo o goleirão. Olha aí a presença da torcida para comparecer nesse grande jogo. Olha aí o levantamento para a área. Tentava de cabeça umendo. A bola saiu. Futebol 7 Brasil, a casa dos gigantes. Está caído o goleiro. Já vai recebendo atendimento nesse exato instante. O Cleiton Bacalu. Abraçando aqui o torcedor. Aqui na arquibancada virtual, Mayane Pontes. Dizendo que está nervosa. Na arquibancada virtual, valeu pela audiência. Lidiane do Nascimento também nos acompanhando. O Lucas Marques também curtindo. Rosa Azevedo também ligadinha conosco acompanhando o trabalho da sua filha, Mônica Azevedo. Valeu pela audiência. Gabriel Silva, dizendo que está torcendo pelo Fortaleza. Muito obrigado pela audiência de vocês na arquibancada virtual. Logo após esse jogo tem Espartanos do Piauí e CRB. Que é o antigo time do Roninho que vai para a cobrança aí do lateral. Tocou de cabeça a pega bem o goleiro da equipe do Fortaleza. Rian dividida. Voltou o Chiclete. Chiclete no fundo encarou. Futebol 7 Brasil, a casa dos gigantes. Você está acompanhando o jogo que está valendo vaga para a semifinal. Chiclete se estranhando com o jogador do Fortaleza. Toma cartão amarelo os dois. Os dois tomam cartão amarelo. Chiclete toma cartão amarelo junto com o jogador do Fortaleza que vai saindo. Você vai vendo no vídeo. Chiclete questiona a decisão do Arlan de Jesus. Cris e Chiclete tomaram o cartão amarelo. Você está acompanhando o jogo que vale vaga para a semifinal. Lembrando que a decisão do campeonato será em data e local escolhida pela Futebol 7 Brasil. Pega bem o goleiro. Oito minutos para você. Primeiro tempo de partida. Zero a zero. É as quartas de final ao vivo para você. Olha a bola tocada novamente agora no campo de ataque. Tentou, voltou para a cafinha. Ganha a bola. Tentava o domínio o David. Roninho. Retaguarda da equipe da aposta ganha. Vem chegando o David. De novo no corredor. Marcação veio para cima dele. A bola sai em lateral. Ficou sentindo o David. Roninho. Ainda Roninho. Chega a marcação do Rian para tirar a bola dali. Lateral. Levantamento cabeçada por cima do gol. Futebol 7 Brasil na casa dos gigantes. Rian tentava. E a bola vai sair favorável na equipe da aposta ganha. Segura a porta da bola. Está errado. Bola jogada novamente agora no campo de retaguarda pelo Cleiton Bacalow. Fez um bom lançamento para o campo ofensivo. Muito forte. Não deu para Flávio. Futebol 7 Brasil na casa dos gigantes. Rian. Bola tocada de cabeça. Bacalow pega. Victor Rafael. Marcação do Wendel para cima dele. Bola tocada novamente no pé do Bacalow. Abre o jogo para Roninho. Guiã apertou. O Wendel vem apertar agora para cima do seu adversário. Bola tocada novamente no meio. Tentou ali na dividida. Não deu para pé. Belagoano ganha o Fortaleza. Pintou a chance do primeiro gol. Olha aí. Rian bateu. Bacalow. De novo o goleiro defende. Guilherme. Desviou. Quase que essa bola entra para o fundo da rede. Olha aí. Tira a marcação. Bola para o time do Fortaleza. Bom lançamento do Guilherme. Afasta Victor Rafael. Victor Rafael que jogou inclusive pela extinta VR de Toritama. Tentou pegar no vôlei. O Rafinha não deu. Marcação chegou junto. Ganha a lateral. Levantamento. O goleiro deu uma tapa. Lucas pode matar o peito. Quando o terreno perde o trato com a bola. Tenta ainda nos agitos defensivos. A lateral. Bola jogada novamente no defensivo. Da aposta ganha. Lá vai Bacalow. No pau do poste de cima. Tempo técnico é solicitado. Tempo técnico solicitado pela aposta ganha. E quando tem tempo técnico eu falo para você. Que vem aí a Copa do Brasil 2024. Que vai reunir os gigantes do futebol sete de todo o país. Que vai acontecer de 30 de maio a 2 de junho no Rio de Janeiro. Olha o chutaço do Bacalow. Você que ainda quer se inscrever na Copa do Brasil. Você que está querendo participar. Você pode participar. Acesse agora www.futebolsetbrasil.com.br Inscreva a sua equipe. DVD saiu do jogo. Entra o da Lua. Emerson da Lua entrando no jogo. Abraçando o torcedor aqui na arquibancada virtual. Reinaldo Justino também nos acompanhando. Matheus Henrique. Joaquim também nos acompanhando. Lidiane do Nascimento torcendo pelo Fortaleza. Matheus Henrique também acompanhando. Armando Oliveira na arquibancada virtual. Abraçando o Joaquim, o Paulo Sérgio, o Armando Oliveira. Também nos acompanhando. O Jô Nilson Molanda. Jô Nilson Molanda também nos acompanha na arquibancada virtual. Luiz Fernando e o Jonathan Silva também ligadinho conosco. Muito obrigado a todo mundo pela audiência. Vamos chegar na metade do primeiro tempo. O jogo passando rápido. Bacalu onde está o goleirão? Bacalu mandou para fora dessa vez. Futebol 7 Brasil. A casa dos gigantes. Bacalu que inclusive aprontou na Taça Pernambuco do ano passado. Principalmente no jogo contra a equipe da Betisport. Fez um gol de fora da área. E ainda defendeu um pênalti. Futebol 7 Brasil. A casa dos gigantes. Essa é a Futebol 7 Brasil explodindo toda a maquininha de audiência. Davi de Bacalu. Lucas Bode marcando o lançamento. Sai o goleiro para dar um soco. Um punch na bola para tirar dali. Levantamento feito. Corte de cabeça. Bola volta. Tenta pé pelagoando. Evita a saída. Mata no peito. Victor Rafael. Futebol 7 Brasil. A casa dos gigantes. Futebol 7 Brasil. Vem o Fortaleza. Perde a bola. Lá vem a aposta ganha. O árbitro acabou pegando a carga faltosa. Portanto, bola para a equipe do Fortaleza. 15 do primeiro tempo. Bola tocada no pé do goleiro. Arriscou. Tira de cabeça a rolinha. Bora voltou. Tentou acelerar o contra-golpe. Boa chance no pé do Rafinha. Rolou do lado. Atenção devolveu. Rafinha bateu. Defendeu o goleiro. Escanteio para o time da aposta ganha. Olha aí a chance. Lucas Ferreira tocou. Roninho, Roninho, Roninho. Bate a bola em cima da marcação do Fortaleza. Outro escanteio. 15 e meio do primeiro tempo. 0 a 0. Lá vai Roninho. Levantou o segundo. Pau, cabeçada para fora. Futebol 7 Brasil. A casa dos gigantes. Entra no jogo. Camisa 22 no time do Fortaleza. O Henderson. Está pegando na bola. Fez o passe. Olha o sol brilhando nesse instante. 16, primeiro tempo. Boa finta. Chegou pelo meio. Bola para Henderson. Voltou. Deixou na saudade. Atirou o Guiã. Futebol 7 Brasil. A casa dos gigantes. Teve torcedor que gritou gol, meu amigo. Chiclete. Depois de cumpridos os dois minutos do cartão amarelo. Está aí Chiclete. Para Bacalu, que ganhou espaço. O Henderson está marcando na linha de frente. Chegou. Atirou. Pela linha de fundo. do Futebol 7 Brasil. A casa dos gigantes. Ganhou o escanteio. Cruzamento na boca do gol. Tira a marcação da aposta. Ganha. Ganha. Bola sai em lateral. O time do Fortaleza que venceu ontem os amigos WT. Chuva. Volta a chuveira em Maceió. A equipe do Fortaleza que eliminou ontem os amigos WT. A equipe da aposta ganha ontem eliminou a UZR. Por 4 a 2. A equipe da aposta ganha ontem os amigos WT. na malha superior é lateral. Lá vai o Roninho. Levantamento para a boca do gol. Futebol 7 Brasil. A casa dos gigantes. Chove, chove muito agora em Maceió. Está sentindo o jogador da equipe da aposta ganha. Você vai vendo o detalhe. Me parece ser o Lucas Ferrer. Estamos com 19 minutos do primeiro tempo. É o Flávio. É o Flávio que estava caído. Sentiu lá dentro da área defensiva do Fortaleza. Você vai vendo no detalhe o atendimento ao Flávio. já vamos chegando aos 20 minutos do primeiro tempo. Está falando vaca na semifinal. Por enquanto, pênaltis. Aí você volta a conferir a imagem no plano central. Enquanto vai rolando atendimento a Flávio. Que aos poucos vai se levantando. Flávio, atleta que teve passagem pela equipe do Aston Villa. Começou sua carreira no Fute 7 lá. Depois passou pela Betisport. E hoje está na aposta ganha. Atleta que já tem mais de 100 gols na carreira. Recomeça a partida. A bola favorável. A equipe da aposta ganha. Roninho para Bacalu. China marca na linha de frente. Repare. Bola para Roninho. Volta Bacalu. Ainda Roninho. Devolve. Vai gastando a bola. Vai gastando tempo. Passa para o campo ofensivo. Atenção chegou. Pode ser aí. O chute cruzado na boca do gol. Bola na linha de fundo. Bate em cima da marcação. Escanteio. Chute para o gol. Passa perigosamente para fora. Futebol 7 Brasil. La Casa dos Gigantes. Vem o Fortaleza. Boa chance. Quina da área. Bola travada. Roninho tira. Chiclete toca. Vem o Fortaleza. Recuperação no meio. Chegou. Bateu para o gol. Mandou para fora. Futebol 7 Brasil. La Casa dos Gigantes. Lateral para ser cobrado. Bacalhão. 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 Broninho. Devolve. Sai tocando. Tenta fazer o jogo na ala. Funcionar. Volta a jogada no campo. De reta. Aguarda. Bacalhão. Ajeitou. Atirou por cima do gol. Futebol 7 Brasil. La Casa dos Gigantes. Pénaltis. Por enquanto o pênaltis. Estamos no primeiro tempo. Bola para a área. Vitor Rafael. Deu chutão. É lateral. Lateral para o time do Fortaleza. Bola jogada agora mais atrás. Experimentou fazer o passe. Bola no meio. Perdeu. Acaba saindo. Em lateral para a equipe do Fortaleza. No momento que o David tentava arrancar para o ataque. Lateral que já foi cobrado. 23 ao primeiro tempo. Dois minutos para serem esgotados. O tempo regulamentado. Desarme aconteceu. Lá vem chegando a equipe da aposta. Ganha perde. A bola. Renderson toca atrás. No meio. Olha aí a chance. China. Fintor perdeu. A bola volta para o time da aposta. Ganha. Recuperação para o Fortaleza. Lucas pode. Fintor. Conseguiu desarmar. Interceptação da aposta. Ganha que vem partindo para o ataque. O toque bate em cima do jogador da equipe do Fortaleza. No peito da lua. Roninho recupera. O jogo fica intenso. A chuva cai torrencialmente. Lateral para o Fortaleza. Renderson tocou. Boa bola. Atenção. Fintou. Pintou o gol. Lucas pode. Voltou atrás. Chute de fora. Bacalu. Lateral cobrado. Entrada da área. Matou no peito. Renderson bateu. Bacalu com o pé. Renderson de uma ponta a outra. Renderson. De uma ponta a outra. Bola tocada no campo de retaguarda. Deu chutão novamente para o campo ofensivo. Toca de cabeça. Agora não bate na mara superior. Cabeça de um lado. Cabeça do outro. Aproveitou. Sobrou. Tira de lá. De cabeça. O jogador do Fortaleza. Tempo regulamentar esgotado. Estamos nos descontos de Alan de Jesus. Roninho. Abre do outro lado. Bacalu. Bacalu. Roninho. Bacalu. Bacalu que também é um cobrador de faltas. Cobrador das bolas paradas. Faltas e pênaltis da equipe da aposta ganha. Bola tocada novamente no pé dele. Movimentou. Tocou para o lado. A bola sai em lateral. A chuva vai sendo mais um ingrediente nesse jogo emocionante. Mais um sintoma diante dessa partida importantíssima. Valendo vaga na semifinal. Pega Bacalu. Tranquilo. 26. Está acabando o primeiro tempo. Lançou para o lado de cá. Vai tentar o David passar. Não consegue. Henderson chegou junto. Ganha a lateral típico do Fortaleza. Olha aí. Bola no meio. O chiclete não consegue fazer a interceptação. Três para cima do Lucas Bode. Volta o lance. Henderson entrega do outro lado. Passou do marcador. Bateu pela linha de fundo. Futebol 7 Brasil. A casa dos gigantes. Lá vem a cobrança agora. A bola do arremesso manual. Joga a bola de novo agora no campo de retaguarda. A bola para Bacalu. Vai acabar o primeiro tempo. Vamos chegar nos 27. Roninho. A chuva cai. Cai. Forte em Maceió. Bateu Bacalu. A bola vinha com direção. Seu parceiro. Mas acaba sendo pela última linha. Não deu. Para o Flávio. Futebol 7 Brasil. Lá casa dos gigantes. Olha o China. A bola foi tirada pela marcação da aposta. Ganha. Ganha lateral o time do Fortaleza. Olha a cobrança do lateral. Da lua. Olha o toque pela boca do gol. Tira a marcação da aposta. Ganha. Afasta o perigo da linha. Arrepia da retaguarda. A bola bateu por último no jogador do Fortaleza. Tem lateral para o time da aposta. Ganha. Gesticula. Está bravo. O técnico da aposta ganha. Roninho. Bacalu. Aí, Roninho. Olha o Bacalu. Espalma o goleiro do Fortaleza. Manda a bola pela linha de lado lateral para o time da aposta. Ganha. Pode ser o último lance do primeiro tempo. Levantamento feito para dentro da área. O goleiro deu uma tapinha na bola. Afastou dali. Lateral, Roninho para a cobrança. Levantamento segundo. Pó cabeçada. GOOOOOOOL! 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 GICOLE! Sai pela lateral E termina o primeiro tempo Um para a aposta Ganha Zero para o time do Foro Fortaleza Final do primeiro tempo Já já estaríamos de volta para todo o segundo tempo do jogo Fique ligado, nós voltamos já Futebol 7 Brasil A casa dos gigantes Chegou o lance de sorte Um lance que pode te deixar Milionário Todos os esportes, melhores ligas E campeonatos Cadastre-se já e receba até mil reais de bônus Lance de sorte Confie na sorte E olhe no lance Sabe que no esporte da sorte você se diverte até Que graça Teste sua sorte A partir de um real E ganha até um milhão Tá ganhando sem parar? Só o esporte da sorte tem saque diário ilimitado E você é atendido por pessoas Não por robôs Quem experimenta não esquece Esportes da sorte é muito mais que bete E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Futebol 7 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto